Olá, amigos, hoje nós vamos apresentar para vocês o ciclo de energiação por conversão mecânica de vapor que está aplicado a uma câmara frigorífica. Vamos falar então a partir dos seus componentes principais dos componentes acessórios. Vocês vão identificar então que o ciclo de energiação por conversão mecânica de vapores ele basicamente é igual a qualquer aplicação se olhada a partir dos seus componentes principais que são o compressor, o condensador, um dispositivo de expansão, nesse caso aqui nós temos uma válvula de expansão representada e o evaporador. Esses são os componentes principais do ciclo de energiação por conversão mecânica de vapores. A medida que os sistemas ficam mais sofisticados e um pouco mais caros é comum e é usual que se coloquem acessórios que fazem as funções de proteção e controle do sistema. Então vamos sacar os acessórios que a gente pode contar aqui nessa interpretação. O primeiro acessório que se pode verificar a partir do compressor é o separador de óleo que serve como o próprio nome indica para fazer uma separação, uma primeira separação do óleo do compressor que sai junto com o fluido refrigerante é o sinal da descarga do compressor. Esse óleo é separado, com alguns princípios nós vamos detalhar no óleo posterior mas ele é separado e retorna então ao compressor por diferença de pressão. Uma vez que nós temos a pressão de alta aqui no agido sobre o separador de óleo e o tubo de retorno de óleo ao cartocompestor está submetido a pressão de baixa. Então a sétima expressão faz com que o óleo consiga retornar. Após o separador de óleo, nós temos então o condensador e depois do condensador vem um outro acessório que é o tanque de líquido ou acumulador de líquido que serve para quê? Como o próprio nome diz, para que se tenha uma reserva de líquido refrigerante na fase líquida para eventuais flutuações de carga no sistema de refugeração e para também que se possa recolher todo o fluido durante o sistema a cada parada do compressor. Depois do tanque de líquido a gente observa o filtro secador que faz a retenção de impurezas, umidade e outros contaminantes que possam existir no sistema de refugeração. Importante ressaltar que a umidade que o filtro secador deve ter é a umidade residual e não dispensa a execução de uma boa desigotação do sistema de refugeração. Após os filtros secador, nós temos o visor de líquido, de novo como o próprio nome indica, serve para visualizar a qualidade do fluxo de líquido refrigerante no sistema de refugeração. Quando a gente fala em qualidade, nós estamos falando então na presença de umidade, que ele tem uma maneira bastante razoável de identificação se há um lugar no sistema e também se nós temos a presença de bolhos indicando alguma dificuldade de condensação. após o visor de líquido, então o nosso próximo componente do sistema de refugeração é a válvula solenoide que serve para liberar ou não a passagem do fluxo de refrigerante do evaporador. Em câmeras frigoríficas, diferentemente dos sistemas mais simples, quem comanda a refugeração no ambiente refrigerado é o termostato através da válvula solenoide, não diretamente a ligação do não do compressor. Passamos então pela expansão da evaporador, como a gente já tinha falado, nós retornamos aqui para um outro componente do nosso sistema, que é o separador de líquido, que como o próprio nome indica serve para fazer a separação de um eventual retorno de líquido de refrigerante na fase líquida para o compressor. Além da separação do refrigerante líquido, caso ele ocorra, não deve ocorrer a princípio, mas caso ocorra ele faz a separação. Além dessa função, o separador de líquido também tem a função de coletar o óleo que porventura tem escapado do separador de óleo, circulou para destruir uma refugeração, ele vai muito bem misturado na fase líquida, quando ele evapora, aí já não tem mais mistura, porque o refrigerante evapora o óleo ou não. Então esse óleo residual cai no separador de líquido e ele tem um dispositivo de captura em pequenas quantidades, para que não venha uma quantidade grande de uma vez só para o compressor, que faz então, assegura o retorno, principalmente nos ciclos de parágrafo do compressor, quando ele vai recolher todo o refrigerante que tem, desde a válvula da solenoide até a sucção do compressor. E após o separador de líquido, então nós temos o último fio componente, que está representado ali, que é um filtro de sucção, normalmente utilizado em instalações mais sofisticadas e o compressor necessite da aplicação desse componente para reter eventuais resíduos que tenham escapado da primeira etapa de filtragem que nós temos aqui. Era isso por hoje, até a próxima aula. E aí